Fala meus queridos, tranquilo? Olha a receita que eu tenho hoje Coxinha sem massa, mano É isso mesmo, isso aqui é puro recheio E ó, não fica atrás da coxinha tradicional Dá uma olhada nisso, mano Frango molhadinho por dentro Com requeijão, sensacional Dá uma olhada nessa cremosidade, nessa crocância Mais fácil que isso Impossível Nem massa tem nisso aqui Só uma casquinha aqui do empanado Mano, se você não quiser Você vai se arrepender Mas antes da gente ir pra essa receita Curte esse vídeo, compartilha esse vídeo Se inscreve no canal, mano Ativa o sininho pra você receber as notificações Quando eu colocar novas receitas E se você gostou mesmo Senta o dedo no valeu aí O barba agradece Vamos junto? Vamos no passo a passo? Então vem com o barba Pra começar a nossa receita, pessoal Já tem aqui, ó Frango desfiado Então nós já temos aqui isso aqui pronto Aqui na panela eu tenho duas colheres de sopa de azeite Que eu coloquei aqui Uma cebola média ralada, pessoal Melhor ralada, certo? Pra não ficar pedacinho Quatro dentes de alho ralado também, ó Bem No ralo fino Agora nós vamos refogar isso aqui Até dourar bem E Secar toda essa umidade da cebola aqui Tem que ficar bem sequinho Aí, pessoal Nossa cebola já dourou bem, ó Tá vendo? Agora nós já vamos entrar Com o frango aqui, ó Todo ele Entra com o frango Dá uma mexida Esse recheio, pessoal Tem que ficar mais pra sequinho mesmo, né? Pra gente poder modelar depois Uma colher de sopa de colorau, pessoal Duas colheres de chá de sal Mas o sal é a gosto Uma colher de chá de pimenta do reino Mas também é a gosto Vamos dar uma refogada aqui Até tudo se agregar muito bem aqui Se vocês verem que tá muito sequinho Coloca um fiozinho de azeite aqui pra ajudar Porém Lembrando que nós vamos colocar o requeijão, certo? Então o requeijão vai dar uma liga e uma umidade em tudo isso aqui Então cuidado aí com o azeite pra não ficar muito molhado Ó, agora que a gente já deu uma refogada legal aqui, ó Vou entrar com salsinha e cebolinha picada Aqui eu tô colocando meia xícara de chá, tá? Mas é a gosto também, eu gosto, então tô colocando bastante Mas fica a critério de vocês Vamos dar uma misturada aqui Pronto, pessoal, já tá bem refogadinho, certo? Tranquilo Vou passar isso aqui pra outra vasilha pra esfriar Passei pra cá, certo? E nós vamos deixar esfriar isso aqui totalmente Pra gente dar continuidade Pra gente colocar o nosso requeijão aqui Precisa tá frio totalmente Vou tampar Pra não ressecar Vou deixar aqui em temperatura ambiente mesmo, esfriando É rapidinho, pessoal Meia horinha isso aqui tá frio Totalmente, beleza? Se vocês quiserem colocar na geladeira Pode colocar Mas veda bem assim pra não ressecar, tá bom? Prontinho, pessoal Já esfriou, ó Temperatura ambiente Não tá mais quente E nós vamos usar inicialmente 200 gramas de requeijão Esse é o pastoso Dá uma olhada, ó Ele é bem firme, ó Tá vendo? Ele é firme Se vocês não usarem muito firme Não vai dar certo Que não vai dar o ponto que tem que dar Eu vou começar aqui com 200 gramas Se precisar mais Eu ponho mais Aí eu falo pra vocês Se precisou mais ou não Vamos começar aqui Com 200 gramas Tem que ser com a mão mesmo, certo? Senão não vai dar a liga Joga aqui por cima Vamos colocando Vamos apertando Paciência, viu, pessoal? Não desespera, não Não coloca mais requeijão, não Porque Sem perceber o ponto Senão perde o ponto aí Vocês vão falar Que eu passei receita errada, hein? Ó Vamos lá Olha aí, pessoal O ponto é esse aqui, ó Usei só 200 gramas de requeijão Não precisei pôr mais, ó Mas depende da marca do requeijão Que vocês forem usar Pode ser que precise um pouco mais Então, olha aí, ó É isso aqui, ó Ó Certo? Ó É uma massa facinho de modelar, certo? O que nós vamos fazer? Nós vamos modelar as nossas coxinhas agora Eu vou mostrar pra vocês Eu vou usar esse porcionador aqui, ó Uma colher pra sorvete Pra gente fazer mais ou menos igual As nossas coxinhas Então, eu vou fazer ela maiorzinha, certo? Então, a gente pega aqui Um tanto Ó Esse tanto Duas dessa aqui Duas medidas dessa Pra fazer uma coxinha, ó Aí Certo? Ó Primeiro a gente faz uma bolinha Amassa aqui Beleza Fez a bolinha Aí a gente dá formato embaixo aqui, ó Da coxinha que a gente quer Ó Dá uma acertadinha Aqui em cima E aí, ó Tá pronta a nossa coxinha Nós vamos fazer assim com todos E vamos colocando aqui, ó Que depois nós vamos empanar As nossas coxinhas Vou fazer mais uma aqui, ó Peguei um tanto aqui E aí a gente vai fazendo a pontinha assim, ó Tá pronta a nossa coxinha Se quiser rechear Pode rechear É que a gente já pôs aqui O requeijão, né Então já vai estar com bastante gosto de queijo aqui Mas se vocês quiserem colocar um cubinho de queijo dentro Faz com o que quiser aí, mano Ó Certinho? E vamos Colocando aqui, ó Já já nós vamos empanar Prontinho, pessoal Já modelamos Ó que perfeição que ficou, hein Ó, deu 11 Tá? Dependendo do tamanho que vocês fizerem Vai dar mais, vai dar menos, tá? Agora nós vamos empanar elas Já vou mostrar pra vocês Aqui eu separei Três claras Certo? A gema já guardei Depois eu frito Faço um omelete Já era E aqui eu tenho farinha de rosca Então Como que nós vamos fazer? Ó Olha que bonitinho que ficou, hein Nós vamos pegar aqui inicialmente, ó Coloca aqui Dá uma molhadinha leve E espalha, ó Vai ficar Formar uma película aqui mesmo Se vocês quiserem empanar de outro jeito Pode empanar de outro jeito, mano Aqui, ó Esse jeito aqui que eu vou fazer Vocês podem fazer do jeito que vocês sabem aí, tá? Ó Beleza Beleza Aí Farinha de rosca Passar bem aqui Devagarzinho Tira o excesso aqui E De novo Duas vezes, ó E Joga pra cá novamente Com paciência A gente dá até uma acertadinha assim nela É isso aqui, ó Nós vamos fazer isso com todas E eu já volto aqui com vocês Tudo empanadinho já Ó Que belezinha, hein Agora nós vamos fritar Essa maravilha aqui Vou colocar o óleo pra esquentar E já volto Vou colocar de uma em uma aqui Pra vocês verem, ó Ó Óleo tá quente Bem quente, tá? Porque dourou Já era Tá pronto Se vocês quiserem fazer na airfryer No forno Pode fazer Mas Costuma dar uma rachadinha Quando faz Na airfryer Ou no forno Mas Beleza também, né? Fica tranquilo Fica bom também Prontinho, pessoal Ó Dourou Esse dourado escuro aqui, ó Já tá pronto Nós vamos colocando aqui do lado, ó Pra escorrer Colocando aqui, ó Eu vou fazer isso com todas E volto com vocês E olha aí Nossa maravilha, hein Sensacional Pessoal Olha que perfeição Ó Não deixa nada Atrás da coxinha Tradicional com massa, hein Hum Vamos ver se esse negócio Ficou bom mesmo Hum Mano Hum 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 A pimentinha Que não pode faltar, né? Hum Hum Olha isso, mano Hum 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 Esse frango molhadinho por dentro Esse tempero Essa casquinha crocante por fora, mano Faz Faz Senão você vai se arrepender Hum 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 E aí, gostou? Fechou? Então é isso, mano Até o próximo vídeo Tamo junto